Olá, boa tarde, sou o Pastor das Vezes, agora eu sou o Cabo de Novo e jornalista Estou aqui, hoje são 15 do 1 de 2021, não conta de mim não, não conta não, fiz correspondência com os jornalistas Mas eu estou aqui na 1305, a quadra que eu moro, de frente a 1303 Sul Ali, pode observar que tem um ponto de tratamento da BRK que trata a bosta É a bosta que você caga, joga pra cá E o que que acontece? Estourou, esse aguacê, além de buraco demais que tem aqui, ó Ló, sei lá pra cima lá, aquele aguacê lá em cima, é só bosta É só bosta, que está derramando aqui e está fedendo Eu estou aqui com o morador aqui, o negócio aí está fedido, né irmão? Ele não está aguentando não, coitado, eu falei, tu aguenta, eu estou aguentando, tu aguenta E ele tampou ali, eu falei, não tampa não, e aí eu aproveitando e tampando com a barba aqui, ó Mas é bosta demais, é muita bosta Não, sim, o pessoal vai vir, está ao vivo aqui Fala aí, rapaz, tua indignação, rapaz, agora é a hora Olha só, há mais de 4 anos eu sou morador aqui da 1305 Sul, tá? E sempre nós temos esse problema Olha lá, olha lá, olha lá, bosta lá, o carro lá, olha lá Aqui está cheio de buraco também, buraco é um bosta agora, né? Aqui do outro carro ali, ó Buraco é um bosta, tá fedendo, hein? Opa, é bosta! É essa água aí, com mau cheiro, certo? E só lembrando que a quadra aqui não tem saneamento básico E está descendo lá para a quadra lá, vamos mais para ali E aí o que acontece? Pode falar, fala olhando aqui, meu filho, tu parece que está fugindo da polícia Essa água aqui, que desce aqui, ela vai direto para o lago Porque a gente estamos a menos de 1km do lago Então quer dizer, contaminando o solo lá Você é contaminando o solo da água Passa por aqui, meu filho, pula Isso aqui tudo é bosta Contaminando o solo da quadra e contaminando o lago Então quer dizer Pula aí a bosta aí, meu filho, pula aí Isso aqui é de responsabilidade da BRK ter que colocar retratamento Que nós temos aqui embaixo uma retratamento inativa Inativa, justamente E resolver esse problema daquela retratamento alta Olha lá, o caminhão está até lá, né? Mas não dão conta, olha lá Não comporta um tanto de morador, então quer dizer É muita bosta Então isso aqui tudo é bosta descendo aqui E está fedido A gente fica penando com essa situação Filma lá, pastor, o carro passando Fala assim, filma lá, cinegrafista Filma lá, cinegrafista Não dá tanto cabeça Olha aí, ó, é bosta É bosta aí, ó Pessoal, é muita bosta descendo Olha lá, na quadra aqui é bosta, está perdendo de vista Só vê gente com um paninho no rosto ali, fedendo demais Acho que essa prefeitura não gosta Não gosta dessa quadra não Olha, não bota a mão no rosto não Não, é que eu estou sem... Não, é que nós vamos aguentar aqui, nós vamos aguentar Está fedendo mesmo Eu vou botar a barba aqui Eu tampar com a barba aqui, enquanto tu tampa aí com a camisa Está feia Atenção ao Ministério Público Está aí os moradores indignados BRK Eu nem falo com essa BRK, mas Isso tudo é bosta, ó Bosta vai descer para o lago Vai descer lá para o lago E quem... Rapaz, eu vou... A semana toda a gente trabalhando Quando chega no final de semana tem que ficar cheirando bosta Cheirando bosta Então está aí a indignação Eu entendo a indignação do morador Está com raiva Ah, se ele pegasse os vereadores aqui, ele jogava bosta neles Jogava, não jogava? Rapaz, não era pouca não Mas os vereadores estão de recesso Estão nas fazendas deles, nos paraísos fiscais Paraísos... Fiscal, é Paraísos fiscais do esquema É muita bosta Olha aí, ó Mais um passando ali Está feio o negócio, hein? Está aí, ó Tem que passar aqui, é de jipe Aí, ó Muita bosta Aí, ó Aí, ó Muita bosta Isso aqui tudo é bosta Eu não tiro a razão dele, não Ele está indignado Está indignado Opa! Trabalha a semana toda Rapaz Além dos buracos A pessoa tem que desviar do buraco Ela tem que desviar Da bosta E a cabra vai berrar Bebe, bebe! Então está aí, ó Então é indignado Eu fosse vereador, não vinha aqui, não Rapaz, está fedendo demais É muita bosta É bosta perder de vista É bosta perder de vista É muita bosta É muita bosta Cuidado com a bosta aí, irmã Isso aqui tudo é bosta Isso aí tudo é bosta Tudo é bosta É bosta, é bosta Não dá para não cair o negócio aí na bosta Está saindo até uma poeira aí Uma fumaça É farinha de pulpa Farinha branca Ah não, é a fumaça do motor da moto Então está aí Isso aqui é muita bosta Isso aqui Eco Não, está fedendo demais isso aqui Isso aqui vai descer lá para o lago Vai lá para o lago e passa de frente As casas aqui, ó É aqui na 1303 Sul com a 1305 Sul Então Atenção Ministério Público Atenção BRK Eu falo Ministério Público Mas não vem não Então nem não Tanta coisa errada que tem aí Você não vê o Ministério Público Prender um Teve que ver o ministro lá de Brasília Afastar o governador Por corrupção E o daqui tudo junto Tudo junto na corrupção Rapaz É Rapaz, eu não confio no Ministério Público Trocantismo Tanta aí É muita bosta, hein Bosta a perder de vista É muita bosta Bastante bosta Vamos que vamos Cadê você Ministério Público Cadê você BRK Vem estancar Essa bosta É muita bosta Olha aí Muita bosta Descendo aqui Hum Fedendo demais Hum Essa fedendo E a cabra vai berrar Bebebe Bebebe Ha ha Então tá aí Tem coisa que eu tenho que sorrir, viu Tem coisa que eu tenho que sorrir Ainda vai ter puxa saco Sem vergonha Falar mal de mim aí Vai, vai ter Sem vergonha Falar, vai Eu não achei um Esses dias ali no grupo Que eu falei Que eu podia ser sério Fazer as reportagens Fico fazendo gracinha Rapaz Opa E aí Cuidado com a bosta aí, hein É bosta Isso aí, ó Tá fedendo Tá fedendo É bosta É bosta É bosta É bosta É muita bosta Aí teve um que veio me criticar Que eu faço os vídeos Com gracinha Rapaz Vai lá e faz melhor do que eu Filho do cão Vai lá e faz melhor, ué Faz nada São os covardes Covardo 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 Não tem coragem Não tem coragem de falar Nada Quando vem alguém falando alguma coisa Vem querer dar palpite Quer mudar as pessoas Vai ser um robozinho Sou robozinho de ninguém Não sou do jeito Quem gostar de mim assim Quem não gostar que se exploda Mas é bosta Bando de covardo 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 É bosta É muita bosta Descendo aqui Pra quadra 1305 Sul Acho que essa perseguição É porque eu moro aqui Na 1305 Sul Olha lá Além de bosta É o buracão lá Olha os buracos lá Olha lá Não arruma não Aqui ela não arruma não Olha lá O rali Opa É bosta É muita bosta É bosta É bosta É bosta Tá aí Os buracos Além dos buracos Opa Opa Tá aí É muita bosta É muita bosta Tá fedendo hein Tá aí o carro da BRK aí Eu ia arrumar aí Olha aí Tá vindo ali Já surtiu o efeito É isso aí É muita bosta Tá aí o pessoal Já da BRK Começou a chegar a carro aqui Vamos ver se vai surtir o efeito Ou é pra enganar o povo Se ele entrar ali Vem pra arrumar Se não entrar direito Olha lá Vamos ver Não Vem Já começou a surtir o efeito Rapaz Rapaz É rápido É só anunciar Eles vêm rápido Pra contornar E consertar aqui A bosta É muita bosta É muita bosta Olha aí Isso é bosta Aí ó É só bosta Opa Isso é bosta Tá aí É muita bosta Muita bosta E o povo descendo Cheirando E quem tá almoçando agora E os que vai lá pra praia Tá aí descendo lá pro rio Essa água que desce lá pro rio E o Tocantinho Rapaz Eu não vou falar da praia não Olha aí ó Olha aí ó Olha o buraco aí É Tá uma rebota Muito bosta Isso aí é bosta Muita bosta Fedi demais aqui Cadê? Manda de Malandra Malandra Olha lá os carros passando aqui Além de bosta É buraco demais Direto cai pessoal a noite Nesses buracos aqui de moto E ninguém faz nada Opa É isso aí É bosta É bosta Cuidado Opa é bosta Cuidado Isso aqui é só bosta Cuidado aí Aí ó Olha lá Olha lá O carro lá Tanta bosta Só bosta Olha lá Buraco demais aí ó Opa É isso aí Aí ó Tá aí Muita bosta Muita bosta Muita bosta Então tá aí pessoal É BRK Envia socorro pra cá Ministério Público Eu não confio no Ministério Público não Vocês sabem Confio não Só eu e mandaram prender Três vezes com prova falsa Tá ali um homem Passando em cima da bosta Cuidado com a bosta aí meu irmão Cuidado É bosta Aí tu de novo cabra Ó devagar Mas isso é bosta Tá aí só bosta Eco Olha a moça passando aí É bosta Isso tudo é bosta Bosta boiada aí Tá aí Tá aí Então pessoal O pessoal fica sorrindo Pô tem que sorrir Porque Porque tá tudo na taca Todo mundo na taca aí Então É O negócio não é brincadeira não Trata o negócio certo seus cabras Vamos que fãs Um abraço aí Pra todos vocês que estão aí Quem não me segue no Instagram Me ajuda aí Passa me seguir lá no Instagram também Pastor Nelson Ivan E aí Bom Isso é bosta rapaz Vai devagar Os nomes é os pés de bosta Então Quem não me segue no Instagram Segue lá Pastor Nelson Ivan No Youtube Pastor Nelson Ivan E vamos que vamos Olha lá Lá vem um dentro da bosta Olha aí Isso aí Tá aí o aguaceiro Olha aí Isso aí é só bosta rapaz Vai devagar moço Vai melar os pés de bosta Então tá aí Além de bosta É buraco demais Tá aí ó Então pessoal Muita bosta mesmo Descendo Fazer o que? A gente reclama Reclama ainda A gente sai de ruim Sai de ruim Tanta pancada Que eu tenho levado aí Bande covardo Covardo Vai me atacar ainda Meu Deus Seu cabo é muito É vagabundo mesmo Porque Queria as coisas corretas Nas perseguição Dos efe Aba É bosta Bosta Aí ó Bosta Descendo aí O aguaceiro É de merda Isso aqui vai pra casa Dos outros Isso aqui entra no Olha lá Olha lá Além de bosta É buraco demais Cada buracão aí Olha um buracão aí De bosta É muita bosta É bosta É bosta Olha aí O Efto colocou Palma Cidade do ladrão Dos ladrões Cuidado com a bosta aí Rapaz Então tá aí Tá me ligando aqui Quem é que tá me ligando agora Não vou atender Eu estou ao vivo aqui Saiu um menino da moto ali Saiu um menininho da moto Opa É isso aí Então tá aí Só bosta Buraco e bosta Que tem aqui Nessa quadra O prefeito Ele manda arrumar aqui O buraco Direto com a gente De moto aqui Direto com a gente De moto aqui Olha aí Cuidado que você É só bosta Aí É muita bosta É muita bosta É muita bosta Não vou atender não Estou ao vivo É muita bosta Muita bosta mesmo Então prefeita Manda arrumar Além da bosta Arrumar os buracos aqui Deus malandra Trabalha aí Na prefeitura Pedra demais Sali de perto E é isso aí pessoal Estou aqui rapaz Está ali trabalhando Servente ali rapaz E é isso aí Vamos que vamos Um abraço para o nosso amigo Nelson Alves Lá de De Goiânia Um abraço Feliz Turíbio Feliz Turíbio Um abraço Adilson Rodrigues Absurdo isso pastor Forte abraço Rio de Janeiro Lá do Rio de Janeiro É o Adalto Soares de Souza Boa tarde meu amigo Boa tarde meu querido Adalto É isso aí Estamos juntos aí pessoal Estamos juntos Vamos consertar esse estado aqui Queiro satanás ou não Opa Bom Queiro cão ou não Então tá aí Buracão Além de bosta derramando Olha os carros passando lá Bosta derramando aí Opa Bom Os buracos Buracos demais É que de noite direto Cai gente de moto aqui Direto Mas ninguém mostra Porque é tudo escuro aqui Não tem iluminação pública aqui E só vê tudo caladinho Todo mundo calado Todo mundo calado Ninguém fala nada Opa Bom Aí eu vou passando Não vou atender Não É muita bosta mesmo Buraco Entre a 1303 e a 1305 sul Bosta e buraco Prefeita Manda arrumar Trampar os buracos BRK arruma Bosta aqui Pra não vazar mais Então é isso aí pessoal Vamos que vamos Vamos que vamos Quem gostar de mim Eu sou assim Quem não quiser gostar de mim Se exploda pra lá Não depende de você Eu dependo de Deus Eu sou desse jeito E acabou Olha lá Muita bosta Olha lá é bosta Bosta lá O carro passando Opa E é isso aí E aí Fedeu demais Os carros passam E laminhando Os pneus Cheio de bosta Vai pra casa Chega em casa Eu tava mexendo Com bosta Fulano Um monte de malandra Que tem nessa cidade Malandra 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 Vamos que vamos Minha cabra vai berrar Bebe